Uma, vamos lá! e aí e aí AmoSí papá! Aum oke o lele, amoNoSí de papá em ele. ...Mama! ...Mama, AmoSí apa? AmoSí arne-se aroque ele, amoSí! ...Ham. Amoży de Sete-se-verdú? ...Mu Sí da-da-data-do, de Sete-se-verdú, ...Mama... ...Mônde a minha, Mônde a minha, AmoSí, ...Mamuину, Môndia! Môndia, 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 Môndia… ...Môndia, number tujna a verá... Ela é tudo bem. Não podemos se não chegar. A pessoa está com ele. nehmen um ele. como você está com ele? Não concorda. Não está? Não está, não está. Ah, não é? Por que é isso? O que? O que? Não! O que? 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 Eu não quero morrer, hein? Olha, eu não quero morrer, hein? Por quê? Eu não quero morrer, hein?